Vamos lá? Todo mundo correto, bem? Mas não é sem barulho, não? Que barulho, mano? Porra, você sempre apinta com barulho no correto. Mas eu tô aqui, é que vocês falam pra caralho, viu? Vá, vá, começa logo essa porra aí, hein? Fala, galera. Mais uma vez aqui, chatos pra caralho, Futebol Clube. Dessa vez trocamos o mais chato de todos por outro. Um cara que é chato, mas tão chato que ele bate boca no Facebook por política. Vai imaginar um cara desse? Rodrigo Bade, na noite atrás da câmera, hoje no lado da frente. Bem-vindo pra esse lado. Valeu. Eu não vou substituir a altura, não tenho essa pretensão. O Panza é talento puro, a gente disse. Nasceu mais. O Panza fez chatice em Harvard. O Panza é o Pelé, a Maradona e o Fardo. De qualquer forma, aquele abraço. Hoje você poderia beber e era intenção. O Panza hoje, ó, tava cadeado, pé da cama. A água, o Primo vai cumprir a posição automática. Na arduinha. É por isso que eu tô com essa cara animada. Eu não abcidei o bebê. E nós, vamos tomar uma das melhores IPAs do mercado. A Charleston IPA. Medalha de ouro para o medalhão, 14, mas uma puta medalha. Uma puta cerveja que sempre traz coisas realmente muito boas. É o mais ouço, assim, de todas as vezes que a gente abre essa cerveja, que alguém vem aqui pela primeira vez, o cara fala assim. Porra, essa é um excelente custo, benefício de fato, ué. Afora o fato de ela não ser cara, é uma puta cerveja muito boas. É isso, já tomaram essa, né? Sim, senhor. Todo mundo conhece. Por favor, sabe que o único cara que ganhou na rodada, por favor. Toma, leva a garrafa inteira, nem chocou o soco. Ninguém, hein? O Santos não sai da mão. Ganhamos do Todo-Poderoso Santander, é, rapaz? Os clássicos caros, né? Os clássicos caros, né? Os clássicos caros, né? Os clássicos caros? Sim, primeiro ainda por cima, porque nós vamos garantir isso. Tá bom, campeonato. Tá bom, campeonato? Não, tá bom. Ponte Preta, pode esperar. Sua hora vai chegar. O cara serve só pra ele próprio, os caras erradam, né? Pô, mas ele tá aí com coisa toda... Tô aqui servindo, mano. Ainda derruba a cerveja no chão, mano. O Santista tá fazendo papelão, né? Aí, gente, dá água pra ele, né? Ai, caralho. Já tá briola, né? Isso é bom. Porra, hein? Isso é sinal de partura. Vai partar a cerveja no meu chão. É. E no dos outros, né? Que vocês vão comentar de fora. Saúde. Saúde, saúde. 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 Top, hein? É, a minha água tá excelente. Graças a Deus. Também, né? Boa demais. Bom, falar de uma forma muito simples. O equilíbrio entre doçura e amargor. Destaque gigante pro lúculo. Aroma de lúculo. Residão de malte, mas uma sobra gigante de amargor. Pra quem curta o EPA e não tomou, tá aí a dica. Fácil. Fácil de encontrar, fácil de tomar. Ó, show você tá no EPA. Muito duplo, mas equilibrado, né? Não acredito, né? Muito bem feito. Bom, e aí, tem alguém que salvou esse final de semana? Bom, primeiro pedi licença a você, ao nosso telespectador, aos nossos robustos e corruptos. Não, não, né? Não. Então, bom fazer a multilhação. Eu não vou fazer essa maldade. Você não vai destruir a câmera com o raio dele. Também não. É, seguinte. Hoje eu não vim de camisa de time, de propósito, por um luto no futebol. Bom, o que a arbitragem no Brasil tá fazendo é uma palhaçada, é uma vergonha. Tão acabando com o futebol brasileiro e ninguém faz nada. O clube é conivente porque assina com as federações. A federação é conivente porque coloca essa comissão de arbitragem. Vagabunda, medonha, a CBF não faz nada, ninguém faz nada porque um tem o rabo preso com o outro. O que aconteceu no Morumbi ontem foi uma vergonha para os dois lados. O gol do Rodriguinho, que o Jô escorou, é uma vergonha. Aquele gol ser anuado. O Wellington Nem, não ser expulso no lance da tesoura, é uma vergonha. A expulsão do Wellington Nem depois, é uma vergonha. O Gabriel bateu o jogo inteiro e não foi expulso. E no Clássico do Rio de Janeiro, é um absurdo o que aconteceu. Um absurdo. O Pablo também tinha que ser expulado. O Pablo também. Perfeito. É que é tanto lance, é tanta merda para falar o português claro, que a gente acaba esquecendo. O Santos já foi prejudicado, o Corinthians em outras oportunidades. O São Paulo. Prejudicarem o Corinthians em raro. Alguns lances. O Aldratz contra o Palmeiras. É uma vergonha. É um time que está para cair para a segunda divisão. Tem uma falta perigosa, como o Aldratz tinha. E o juiz apitar, botar a mãozinha no relógio e falar que acabou o tempo. Eu queria ver se conseguiu Itaquera contra o Corinthians. Se fosse o próprio Palmeiras que estivesse em uma situação de rebaixamento. Se o juiz ia acabar o jogo inteiro. Então assim, salvem a porra do futebol. Vamos parar. Porque a imprensa também, os colegas da imprensa também. Todo mundo lá, isso está errado. Isso aqui, mas ninguém acha uma solução. É sempre a mesma pauta. Vamos parar. Tem que profissionalizar a arbitragem. Não adianta só profissionalizar. Os caras são ruins. Esse índio que apitou no Rio de Janeiro, ele está errando desde 1900 em Guaraná com rolha. E colocaram o cara para apitar. O Pérex Bassol erra todo jogo. O Delson Freitas, todo jogo. Esse Vinícius Furlan foi o mesmo cara que no ano passado, você vai lembrar, expulsou o cara da Ponte Preta e ele foi desexpulsor no Moisés Lucarelli. Você lembra disso? O cara é bom. O Vinícius Furlan errou na rodada passada e estava apitando. Mas isso é legal. Esses caras erram quando está certo, né? Vamos comer na porra. Porra, é brincadeira. Toda vez que o Suabiano é uma anca, mas assim... É sempre os mesmos. É sempre os mesmos. Primeira vez na história do futebol mundial em que o juiz encena, velho. Essa foi fantástica. O juiz era arrogante. O juiz, hoje em dia, você viu o cara de ontem e era incrível a arrogância do cara Então assim, o 7x1, a galera faz piada, não foi à toa. Nosso futebol está uma merda, inclusive passando pela arbitragem. Sabe por quê? Só para finalizar. Arbitragem é só uma fatia do bolo, né? Nego ontem, jogador. A premissão de torcida, esse negócio de clássico de torcida única. Isso é uma piada. Está acabando o futebol aqui. Exatamente. Só que vocês não percebem. Entendeu? A molecada fica jogando FIFA, está torcendo para o Chelsea, para o Arsenal, para o Bar de Zé Mola. Aí você leva o moleque para ver um clássico, chega lá, não tem bandeira, não tem faixa, não tem batucada, não tem fisca-pisca, não tem a torcida adversária. Quer dizer, o cara vai lá, olha e fala o que merda que é isso aqui, velho. O futebol virou o circo de soleil. E a arbitragem é legal, velho. Isso é brincadeira. Isso é o fim da pitada. E o Santos também. Esse campeonato está tão maluco que é toda santa rodada. E ninguém. Você pode ver os quatro aqui nos times, mas ninguém fala, meu time está sendo prejudicado. Porque é todo mundo. É uma sucessão de lambança. Então, assim, vamos parar. Você que é torcedor, ajuda também, entendeu? Não reclama só quando seu time é prejudicado. Eles erram, mas é raro, hein? É raro, hein? Esse ano eu estou até assustado, hein? Obrigado. Está até um negócio estranho. Mas é só para equilibrar com o nível geral da coisa, né? Vocês falam demais, jogam de medo. Vai, hein? O seu time ganhou. O meu time ganhou. O senhor fala do um minuto que o nosso tempo já está acabando. Um minuto só. É, e eu não ganhou. Não, ganhou, mano. Não, ganhou. Não, era paulistão. Antigamente era paulistinha. Voltou a ser paulistinha. Sabe quando o Santos se classificou? De repente o Santos se classificou. Se classificou. Não, nem eu vim. É paulista, brother. Finalmente, tivemos uma semana um pouco mais tranquilo. O time jogou um pouco melhor. A gente conseguiu fazer uma variação no ataque interessante, porque Bruno Henrique corpete de um lado, o Vladimir antes do outro, estão dando opções. Eu espero que isso seja um alento, que a gente não fique tanto na estabilidade. Estamos numa crescente. Espero que ela continue, enquanto alguns não ganham faz tempo. Vamos seguir. Deixou chegar? Hashtag agora a chuva. Ah, meu amigo, rumo ao tripe. O nome é final seguida. Isso era normal. Voltou o Ricardo Ribeiras, voltou o Lucas Lima, voltou o Renato, voltou o Copete. Quando os caras machucaram e voltavam, era óbvio que o Santos ia subir de produção. Está subindo na hora certa. Toma cuidado. E já passou o seu time mesmo? De ganhar. Com os pontos que o seu time mesmo são como essa. O que é bem... O que é que eu faço? Aquela porra é que o time faz gola e toma um empate. Faz gola e toma um empate. Faz gola e toma um empate. Não estou me representando nenhum adversário aqui. Só estou real. O que é que eu vou fazer? Se o time faz gol, mas não tem zaga. Porra, brincadeira. Já vou aproveitar que eu vou falar. O gol que o São Paulo tomou ontem, do jogo, que a Leite fez gol no Santos, fez gol no Palmeiras, fez gol no São Paulo. E porra que me falaram que foi golzinho, né? Que ele fez no Santos. O meu gol. Meu, parecia gol de churrasco. O cara tinha um raio de dois metros. Não tinha ninguém marcando o cara. É brincadeira. O cara recebe a bola, a cabeceia. O que é isso? Cadê a zaga? A zaga estava onde? Ele estava no churrasco. E o João ainda, né? É brincadeira, né? Joguei bala. Ele está jogando bem. O que o Rogério Sennin? Não, o Rogério Sennin, não sei o porquê. Duas coisas ridículas. O Rogério Sennin desobedecendo a ordem, secret order, realmente frio. E o senhor Michael, participando do Globo Esporte, falando um monte de apobrinha. Quem viu, sabe o que eu estou falando? Vocês viram esse negócio? Eu não vi o que ele falou. Eu não vi o que ele falou. É ridícula. É colocar o jogo no ar. Não, sexta-feira. O jogo no ar e no outro. E a situação era assim, o que você acha do outro time? Aí o cara fala, o time é legal. Aí ele fala, não acho nada. O que você escolheria? Eu falo, ninguém. Pô, a puta atitude de um dia antes esportiva. Dez segundos. Eu posso, viu, Pedro? Se o seu time for pedir licença para você. Ô, Maicon, assume o que você faz, patrão. Você imitou a galinha. Você imitou a galinha. Fez a graça. É válido. É salutar. O casinho chamou de bando. Você tinha mais que imitar mesmo, parceiro. Só que vai na câmera depois. Eu entendo por que essa celeão lá toda. Porque o cara sai imitando a galinha, velho. Tem presidente de clube que chama o São Paulo pelo apelido pejorativo. A imprensa, diversas vezes, em vários programas, usa o apelido. E não acontece essa celeão lá toda só porque o cara imitou a galinha, velho. O pior é o cara imitar a galinha depois de falar que não provocou. Eu fiz a galinha, mas não era a provocação. Esse é o futebol chato. Não, pode fazer o idiota falando. O senhor me entendeu. Eu não sou contra. Tinha que fazer mesmo. O senhor casinho foi lá e provocou antes. Só que assume, patrão. Você imitou a NPA. Chamaram de Bambi. Bambi é a puta que te pariu. Eu imitei a galinha. Acabou. Fala com a Rúlia. Não sei que eles têm já com algumas pretensões. Fala do jogo agora. O senhor ficou feliz ou ficou triste ontem? Cara, eu fiquei feliz. Posso falar que eu fiquei feliz. Porque o primeiro tempo ela tem que tomar uma meia dúvida. Não, o Corinthians jogou naquele posicionamento que você joga. Jogou defensivo, esperou o chão do São Paulo atacar. E aí o que acontece? Num lance horrível do Cássio. Horrível do Cássio. Faz tempo, hein? Nossa, o Cássio sabe tudo. Pra sair do gol ele não sabe, brother. É o Cássio Cássio é reis, né? Filho da região do Cássio é reis. Ele tá bem no doce, assim, ó. Eu não entendi o que aconteceu ali, velho. Mas assim, mais uma vez, o time tá com uma estrutura que é essa. Vai ganhar de 1x0, vai empatar, mas não vai tomar goleada. Não vai perder desesperadamente. São Paulo teve muito mais posse de bola, mas eu achei que traduziu isso em oportunidade de gol. Mais uma vez, não chuta no gol. Cara, o jogo foi horroroso. Primeiro tempo, tudo bem, o São Paulo com a bola o tempo todo. Não tem um cara pra colocar a bola pra alguém, pra alguém enfiar e meter no gol, velho. Agora, a zaga do São Paulo é um peito suliço, brother. O Rogério, assim, ou o Lucas Fernandes e o Chayron não tão treinando nada, o Rogério odeia um meia de criação, né? Porque ele coloca sempre três volantes e não coloca um meia. Aí a bola não chega. Agora, rapidinho aqui. A Araruna na direita foi bem na hora do cruzamento, eu não sei, tava caçando borboleta. Não marcou, deixou cruzar. E o Jô ali no churrasco da família, casado contra a solteira, não tinha ninguém. O Jô Timbalo. A zaga tava na piscina, no churrasco e pumba. Empatou o jogo. É um jogo louco. O Ellington Ney, fraco pra cacete. Muito fraco. Não sei, até agora eu não mostro aqui nem. Bateu pra cacete. O Jô Timbalo. O Jô Timbalo. O goleiro, pelo menos, é seguro. Não faz papelão, né? É isso aí, não tem mais o que falar. Vou falar o quê? Mas aí, o Corinthians jogou bem. Os moleques novos que entraram bem, tiveram volume de jogo. Eu acho que o grande erro do Carrilho foi não ter liberado o menino, né? Como é que é o nome dele? O Mike? Não, ficou substituído. O que acabou de ser escrito para o Paul Reis. O Pedrinho. O Pedrinho é um cara que ele é grid, ele é rápido, ele é depilador. Ele ficou marcando muito. Tinha que soltar mais um moleque pra ele trabalhar melhor, então, no time. O time jogou bem. Eu achei que dentro da proposta de jogo, jogou bem. Sucinto nos dois. Jogo horroroso. Cinco partidas sem ganhar. Contando esses times pé de frango da Copa do Brasil e campeonato paulista. Sinal amarelo, hein? Porque você ficar cinco partidas sem vencer. Pegando Luverdense, pegando ABC de Natal. Mas esses times pé de frango aqui do paulista, sinal amarelo. Começo de trabalho, ainda é começo de temporada, muita coisa vai mudar, muita coisa vai acontecer, tem pra evoluir, mas sinal de amarelo. Sinal amarelo pros dois, cara. É, nem você, e muito menos o primo, a gente conversa, que tá satisfeito. E com razão. O time do São Paulo, parecia que dá uma engrenada, aí parece que... Sem cueva, traga tudo aí, né? É, para tudo. Traga o amanhã, porque o Santos esfalcado é fácil, eu quero ver agora. Eu sei que você tá devendo cerveja. Eu pago. Pra mim também, cerveja. Mas alguém vai me pagar na fase final. No próximo episódio, a gente vai juntar todo mundo, deve todo mundo, e fazer uma puta de uma churrascada, porque paja de ver pra outra, entendeu? Vai dar cerveja sem fim. Você já deve servir pros outros? Já não. Ah, falta pouco pra isso. Só tomei cartão, por enquanto. Tomou cartão, você já tá... Perguntei, né? Você conseguiu? Então fala, toma, toma. Tomou cartão. Tomou cartão. Agora o maconha em calquinho. Eu vou lembrar disso na edição, fica sincerado. Mas fala aí, como foi o seu final de semana aí? Cara, joga o treino, né? Sim. Botou lá o time em reserva pra jogar, faltou um pouquinho de... De... Vontade. Vontade. É, jogaram... Respeito. É, jogaram meio daquela malevolência, né? Aquele esqueminha lá. E também o meio de campo não tinha jogado junto praticamente ainda. Eu acho que não tinha jogado junto esse meio de campo ainda, né? Então os caras não fizeram a movimentação que deveria fazer, que faz parte do esquema do Palmeiras. Se não fizeram as inversões de posição, não fizeram troca de posição, não apertaram saída de bola do Aldax no começo do jogo. Na hora que apertou, fez o gol. Na hora que trocou posição, fez o gol. Mas assim, o time é... O elenco do Palmeiras é muito forte, tá voando fisicamente, que você falou semana passada em off, né? De verdade, o trabalho do Omar Feitova tá muito bom, porque os caras estão correndo muito, tiveram uma sequência muito forte de jogo. E você vê que vai até o fim, quando os caras querem, quando falta, falta vontade mesmo, não falta físico. Mas foi isso, o jogo ia ter sido 5x5, né? Porque o que teve de gol perdido, o bola na trase... O time do Aldax é uma coisa que surpreende, ele tá, foi rebaixado, mas ele não é tão um risquinho. Não! É o time azeitadinho. É, é que eles se ferram quando jogam com os pequenos, né? É, esse é o negócio dos caras. Eles jogam contra o time fechadinho. O São Paulo, o Patopão era... É, é, é. Mas foi um jogo treino, né? É paulíssimo, assim. Não, 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 mas os caras têm um time azeitado. Não, 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 mas os caras têm um time azeitado. Não, 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 foi campeão paulista ano passado. Eu assisti, eu estive no Instagram nos dois anos. Mas ao mesmo tempo, o Palmeiras não ganhou porque é um quê? O Palmeiras não é claro, mas é um time que... O time pequeno... Sim. Ele é um time muito... A proposta de jogo é muito legal, né? Do time do Aldax, já não é de hoje, né? É um jogo legal de assistir, é uma movimentação bacana. Se você der espaço, os caras são perigosos. Fizeram um puta golaço. Segundo gol foi um golaço, né? Golaço, saída rápida no contra-ataque. Primeiro gol dos caras, foi um lance também bonito. Os dois gols dos caras foram bonitos, né? O Palmeiras tem alguns mitos e algumas verdades. Qual que é o mito? O Palmeiras não tem esse elenco todo que os negros acham que é três jogadores por posição. Não, mas tem um bom elenco. O Palmeiras tem ali 14, 15 jogadores e qualquer um pode ser titular. O resto é mesmo o nível dos outros times. Porra, mano, eu vou aqui, é a primeira vez que o cara já me diz de cara, né? Não, não, não. Porra, Madrigal. Não, você tá certo como você faz. É, mas o Palmeiras, né? Qual que tá com isso? Exatamente. Tá bom, ó. O senhor já falou bastante. 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 O senhor já falou bastante, gente. Tá bom, tá bom. Vamos, rapidinho. Os caras querem passar e está acabando. Espera aí, só um segundo. O Tite resolveu a seleção. Tite resolveu o problema da seleção, abrumou o time, colocou o Palmeiras para julgar que ninguém criou o palmeiras. Como assim o Tite arrumou o problema da seleção? Isso, brother. Ele não é técnico do Santos. O Tite arrumou o time. Ah, cara. Foi lá, meu amigo. Eu só não vou encerrar. Aquela música que eu tô vivendo do mundo e da lua. A cara tá viajando. Para, para, para. Chega. Falamos demais hoje. Tá chato. Deixa ele falar mais, senão não falou que esqueceram. Já falou muito, já falou muito. Se a gente não puder fazer piada, o que a gente faz aqui? Pode. Mas não é. Até deixa eu beber cerveja. Isso, isso a gente faz também. Deixa ele falar, senão não fala que esqueceram. Bom, lembrante. Não leve nada que a gente fala aqui a sério. É. O que é zoeira e o propósito é sempre esse mesmo. Se for beber, não dirija. Se for beber, vem para a Seguroteca. A gente vai estar sempre disposto a te acompanhar. Último recado. Que é semana que vem, sábado, dia 8, hamburgada. Boa. E... Não meca. Veja por vez, já. Animal. Estarei aqui fazendo uma série de 10 hambúrgueres, né? Para vocês aqui, especial. É. Especial chatos pra caralho. Os caras estão tão nojentos aqui. Na hamburgada vai tentar ir autógrafo. Você também. Pega autógrafo com os caras. Tira foto. O primo falou que vai passar perfume. Pode vir. Até semana que vem. Valeu!